Salve galera, Drunculão aqui quem fala o ideia e o seguinte Olha, eu vou adiantar pra vocês, estávamos jogando essa addon aqui, tá ligado? Eu, Kratos e Drunk, abrimos umas luck block, começamos a upar Porque a gente tava pensando em gravar um vídeo de One Piece, tá ligado? Num a cada 10 minutos, resultou que a gente tá aqui faz 30 minutos Não entendemos nada, literalmente, nenhum de nós tem uma fruta, tá ligado? Até agora a gente não conseguiu pegar uma fruta A gente já descobriu que tem um bastão que ele é muito roubado Foi esse aqui Meu Deus, meu Deus Então, foi isso aí Mano, o bastão dá muito dano, velho Ele dá muito dano, é muito absurdo E foi isso que a gente descobriu, eu acho, né? A gente descobriu mais alguma coisa? Não, descobrimos sim, que o vendedor dá coisas OP's Como por exemplo, spawnar muito barco Ah, uou, 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 uou Eu consigo, a gente consegue É um bonde, é um bonde Caraca, o barco tá afundando, moleque Aí, voltou E se eu usar isso aqui? Meu Deus Ele se mata Tá, legal Então, foi basicamente isso que a gente descobriu em tudo Então, o que a gente vai fazer aqui? É, tipo, a gente vai fazer uma cada 10 minutos Vamos tentar evoluir o máximo possível que a gente conseguir Mais do que a gente já tá evoluído E, bom, quando der 10 minutos, cada um vai poder escolher uma fruta Pode ser? O que vocês acham da ideia? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Tá ligado? A gente pode escolher uma fruta Como a gente não descobriu até agora como pegar a fruta E a gente fez de tudo Nada, já Mano Mano, é só a gente pensar os mobs Tem vendedor Tem boss O único que pode dar o vendedor é o boss, mano É, o único que pode dar é o gos burila, mano E outra, tem essa sombra aqui também Vocês viram o que que dá? Sei lá Bom, nada, né? Eu vi que tem haki também, só não sei como pega É, eu também vi Cara, o esquema é enfrentar os boss aí e ver o que vai acontecer Eu vou tentar enfrentar o boss Porque bem aqui embaixo já sei que tem dois boss Dois boss brigando Um é o boss gorila e o outro é o boss Outro é o boss, sei lá Outro boss aqui, o boss vendedor Ah, é Eles estavam brigando Então, tipo, é o momento perfeito pra eu chegar no meio da briga E outra, essa nu aqui mudou muito Porque, tipo assim, eu quis me matar Na última vez pra pegar fruta, nas últimas versões Era pra achar baú Era achar um baú Agora essa aqui não tem baú Não tem baú Não tem, não tem, não tem baú Não, é impossível Se tiver baú Vou mandar mensagem pro cara, mano Porque ele, a gente não sabe Ele não explicou pra nós É, não Não tem, mano Não tem baú, é impossível Não tem baú Isso aqui não tem baú, não, mano Se o cara, se o cara, não, não Se o cara falar que tem baú nessa aba aqui, mano Eu tô jogando, eu tô jogando Minecraft errado Porque não tem baú, mano Não, não tem baú, mano É oficial, não tem baú A gente, mano A gente tá jogando faz 30 minutos Andamos o mapa inteiro Tiramos por aí o tempo todo Eu só achei Mob, boss ou uma espada que spawn na pirata Fora isso Uma espada não Ai ouro Ai ouro, é Ai ouro que spawn na pirata True Ai ouro que spawn na pirata, é isso Motivo, sei lá Bom, a última vez que eu joguei essa Adam aqui Foi no não escolher a porta errada E velho, eu vou falar um bagulho pra vocês Quando eu joguei eu buguei E aí, Kratos, qual foi? Não, vai ajudar Vai ajudar, é Vocês estão que level Tu level 20, mano Vai nessa Eu tô curioso Não, é sério, é sério Eu tô curioso Não, então sai de perto Eu não vou roubar Não, eu mato sozinho Eu mato sozinho Não vem, não Não vem, não Deixa eu quieto aqui Não vem, não Minha saco, não Matei Ah, mal bosta Na moral, que lixo O cara ficou uma hora matando NPC Caraca Pô, eu tô desde o vídeo começar aqui, velho Matando essa merda, mano Ah, vou morrer ou não é que essa vez Mas eu acho que você pegou o ticket, mano Eu acho Que ticket, mano? Peguei ticket de quem, velho? É o ticket de scoreboard, cara Não aparece no seu índice Cara, eu sei Agora o problema é você achar o baú Cara, eu sei que é o ticket de scoreboard Mas até agora a gente não achou baú nenhum Literalmente É, esse é o problema Não tem, mano Não tem baú, impossível Não tem baú Ah, ô Tinha um bagulho que a gente tava vendo Que era o modo story Aí eu descobri que pra dar compito Sabe o que você tem que fazer? Ó É, mais ou menos pra tripulação do Zoro Mais 10k de pontos Mais 1k de beli Mais 100 pontos de apito Você tem que achar A ilha Shaustown E derrotar Morga O monge machado V... V... O quê? A ilha Shaustown Você lembra onde o... Onde o Zoro é preso? Sim Então você tem que achar aquela ilha Meu Deus Pelo que eu entendi Tem cord? Não É, tipo, acha E outra coisa que a gente não sabe Eu nunca vi Eu nunca vi One Piece Os caras falarem cord Pra você achar o... O tesouro Ah Ué Tem haki também Sim, tem haki, claro Eu falei, falei, falei Ah, você falou? Sim, a gente só descobriu ainda Como que é que eu sou haki Ou ativa Ou qualquer outro tipo de coisa Mas bote, né Tem 10 minutos ainda Talvez a gente Bote os... Sei lá A cabeça de... De passarinho pra pensar A gente consiga alguma coisa Porque essa Adam aqui No mínimo pra jogar Ela tem que ter 5k Mano Os mestres das Adam Falou que isso aqui tem baú, mano Nessa Adam Que? Nessa nova versão Pois é, o Crazy falou que Essa Adam tem baú Sério? Não tem, mano Impossível, velho O Crazy deve estar louco Ele é Crazy Ele está louco Velho, eu estou sem... Galera, eu estou sem meme Antes de gravar A gente estava jogando Pra ver se a gente conseguia jogar 30 minutos jogando A gente andou o mapa inteiro Não tinha um baú O Crazy está Crazy Não é possível, mano Não tem baú aqui, velho A não ser que seja Sei lá Um baú que você compra Eu vou derrotar o Shadow Dummy agora Falando nisso Meu Deus É, eu quero ver, né Oh, eu estou dando pra caramba Mano, se você vier, velho Eu vou te matar Cara, eu não vou roubar Eu estou olhando Sai de perto, mano Vai, sai de perto Eu quero ver o que vai dar Eu quero ver o que vai dar Você sabe o que vai dar? Level? Não sei, eu não matei Ué, então, vai dar level Eu estou te adiantando Eu estou hoje, eu estou hoje Não, o Shadow Dummy, cara É igual o Dragon Ball, mano Vai dar level Não precisa achar que ele vai dropar dinheiro Vai aqui Deu level, viu? Deu 3 levels Inútil 5 mil Caraca, muito inútil 5 mil, 5 mil a toa, mano Caraca, muito, 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 muito Meu Deus, cara Bom, pensa positivo Quando eu bater 10 minutos Cada um aqui, tipo Pega uma fruta Pega uma fruta, tá ligado? Escolhe Oh, mas não vale repetir, fechou? Fechou, fechou E não vale logueia, pode ser? Já tem ideia como eu pegar E não vale logueia Não vale logueia Porque senão, bom, ninguém sabe como fazer aqui Se pegar uma logueia, fica meio foda Vou de Goro, vou de Goro, vou de Goro É, não vale o Gologueia Você vai de Goro Goro? Gênio É logueia, cara Nem escuta esse cara, não Não, falei errado, Gura Gura é Paraná, esse Tá, eu vou de... Tem que pensar, talvez Yami A Gura, a Gura é... Yami é logueia, né? A Yami é entre aspas logueia A Yami não é logueia Logueia, logueia A Yami, ele só sugador Então, acho que funciona normal Deve tomar os tapas de vocês e sopa A Gomo é, a Gomo é? Caraca, três go... A Gomo não, a Gomo é... A Gomo é... Paraná, esse Caraca Meu Deus, mano Três gorila... Mano, três gorila bosta Um do lado do outro, mano Ah, nem vou matar essa merda Já sei que não dá bosta nenhuma Puxa vez eu gastei meu tempo Matando essas merda E o bagulho não deu nada, velho Não, você matou o vendedor Não, eu matei o vendedor Mas não deu bosta nenhuma O gorila, você acha que vai dar alguma coisa? Vai dar nada também Nossa Mano, pior que eu tô Eu tô forte pro caramba, velho Se a gente fosse PVP na mão Era mais fácil Porra Cara, se a gente fosse PVP na mão Agora não tá difícil Tá fácil ficar forte Tá ligado? Não é difícil ficar forte É só no começo que é difícil É, é só no começo que é treta Depois você vai ficando forte, cara Fica muito fácil Não, mas eu falo assim Pegar fruta É, não Pegar fruta Até agora eu não entendi Qual é o segredo Fruta aqui Vendedor não é Não, vendedor não tem nada a ver Vendedor bosta também não Também não, exatamente Deve ter algum NPC, mano Deve ter algum NPC Deve Cara Nem não Deve Drank, a gente tá jogando faz 30 minutos A gente não viu esse no NPC, cara Você acredita mesmo que existe um NPC? Mano, o cara não é Criar uma addon Atualizado E botar um Impossível pra que pegar uma fruta Deve ter alguma coisa, mano A gente só não achou ainda Deve ser o game mod mesmo É É uma addon feita pra jogar Pra jogar titano Você usa addon roubando Cara, eu quero ver qual de nós Vai ficar mais forte, mano No final de tudo Ou a gente pode fazer na mão também, né Claro, se você se preferir Por mim tanto faz Pronto, morri Não vou tentar matar seu pai não Bom, mano A gente jogou tudo Coisa aqui Seria da hora Jogar com a fruta É, jogou até agora na mão, né Com a fruta seria bem divertida mesmo Com a fruta seria muito mais divertida, velho E bom Não é difícil até ficar forte Nessa addon aqui É bem fácil, mano Cara Que level vocês estão, aliás? 25 40 Bem, a gente tem alguma coisa de errado Entre gameplay de eu e vocês Como que vocês estão esse level? Eu tô 75 É porque quando você tava roupando Eu tava tentando procurar um NPC Ah, tá Alguma coisa nova Cara, você tem... Você é muito louco, mano Eu também tava tentando procurar, amigo Relaxa Tassei um bom tempo tentando fazer isso Perdi minha esperança depois de um tempo Eu agora só quero saber de tirar De conseguir ficar mais forte Depois arrebentar todo mundo na porrada Porque minha esperança morreu total Depois que eu matei um boss de vendedor Ele me dropou moedas Isso corrompeu Isso corrompeu o coração do homem Não teve como O cara virou o Coringa Eu matei um vendedor boss Ele dropou o mesmo que um vendedor normal drop Eu não entendi nada Eu fiquei, ué Tô sentindo Pô, você viu o que ele dá? Ele dá a mesma coisa que um vendedor normal? Tipo... Mesma coisa, literalmente Não, vender, vender no caso Não, vender? Não vende? Ele bate em você? Meu Deus Como que ele vai vender? Cara, que... Nossa, velho Pô, o bom a gente tem essa Yoro Que era um farm automático, mano É O que é isso, Kratos? Por que você dá um papel diferente? Tem lá Começou o quadro nada aqui, mano Matando uns piratas Matei um... Matei um evento Eu levo 50 Tem cara de drank, hein Ah, cara Sempre tem que ter o drank envolvido, né? Eu acho que você tá cheatando, hein, cara Como é que eu tô cheatando, cara? É, não sei Eu sou evoluindo diferente Ô, nossa A Yoro é a melhor coisa que existe nessa água, cara Eu posso provar Ela é a melhor coisa que existe nessa água A Yoro é a melhor coisa que existe nessa água, né? Ah, como é que a gente disse, P? Poxa A Yoro é ótima, mano Caraca Tu compra ela Depois você fica milionário pra sempre, mano Milionário não Você fica... Você ganha level pra sempre Cara, o meu... O meu Norioco Que é o bagulho ali que você usa pra usar o poder da fruta Tá em quase 10k já Se eu tivesse uma fruta, eu estaria muito foda Tipo, muito, muito foda É, Norioco? É, Norioco É que é ali que você usa pra usar o poder da fruta O meu tá quase 10k, se você ter noção O meu tá 9k e 800, velho Tá muita coisa, sério Bom Sei lá, o meu menu é totalmente diferente Tá no menu, tá escrito Bom, galera E aí, o que vocês acham? A gente já pode sair pro PVP? Meu Deus do céu Vendedor Boss matou o homem Ah, não, spawnou o Vendedor Boss E aí, galera Você acha que a gente já pode cada um escolher uma fruta já? Pode É, porque a gente já passou os 10 minutos já A gente já deve ter upado pra caramba, né? O que foi, Drank? Você não pôr, não? Eu tô level 31, mano Tá de boa Concordo Eu tanco Também acho Vamos só com os poderes da fruta? Yes Ou vale a mão também? Ah, pode ser na mão também Pode ser na mão também? Só que sem a espada do Enel, então Ah, tá Ué Do Enel não, mas essa não é do Enel, é da Nami? Sim, 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 é do Raio, é do Raio, né? Essa não é da Nami? Não, é do Raio Ah, do Raio? Ah, tá Tá, então beleza Sem o bagulho do Enel Pra não dar... Pegar minha goma aqui Então pode espada normal Só não pode o bagulho do Enel E... Bom, com a fruta, correto? Você vai de Gura, né, Drank? Não Ué, trocou já, mano? Tô de Dog agora Você vai de Moshi? No caso, Moshi Uhum Poxa Tô de Goma Beleza Ih, galera Foi Fala logo, mano Que fruta você vai, cara? Não aguento mais Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida Entre duas Eu quero escolher logo uma Fala qual você vai Tá, tá Eu sei qual que você vai Tá, qual que eu vou? Você tá entre Yami e Opie É, tem a Opie Acertou? Acertei? É, confesso Opie é uma boa Então, mano Tem a Opie Tem a Moshi Eu vou de Moshi Dane-se Cara, eu... Eu não... Eu acho que eu não iria de Opie Eu iria de Moshi Então você vai de Moshi, então Que eu vou de... Ia de Opie? Beleza, então Uhum Todo mundo comer a fruta, já? Já Comendo agora Beleza Nossa senhora Quantos de Norioko vocês tem? Tenho dois mil Todo mundo tem dois mil aí? Todo mundo... Você tá com quanto, Drank? Como é que vai pra ver isso? Ué, caralho, esse cara tá ali em cima, velho Você realmente não sabe Meu Deus Cara, esse... Esse cara não sabe jogar Minecraft, né? Eu tenho certeza, mano É, cara Eu comi a fruta O que aconteceu? Como é que vai pra ver ela? Então Você tem que ativar o poder dela Que é no certinho Bom, galera A partir de agora tá valendo, tá? Eu já queria deixar um aviso pra vocês Seguinte A partir do momento que você come a fruta O seu bagulho de Norioko Ele reseta Então eu recomendo pra vocês Aproveitar e já tentar ficar forte agora Porque vai precisar Não adianta nada Não adianta nada esse bagulho Tipo, você só come a fruta Ferrou O que foi, cara? Você ferrou por quê? Então tá forte? Eu vou ficar forte de novo, mano Ué, que nada, mano Relaxa É rapidinho, pô Você já tá aí, cara É Bom, eu já peguei também a dote Ah, aproveita Qual é essa fruta? Tem a gomo, né? Nossa, verdade A gomo tem gear Só que você não tem haki Você falou, tipo O gear da gomula Você tem haki pra ativar, né? Se você não tem... Se você não sabe... Tomara que não precise Se você não tem haki Você não vai saber ativar o gear De fita Então só o gomo vai ser Não, ele não deve O criador não deve ter ido tão fundo assim Caraca, com certeza ele deve ter ido, velho Toda a addon faz isso Na versão anterior tinha? É, toda a addon faz isso, mano Acho que na anterior tinha a gear second Sim Não, na anterior tinha a gear 4 até, eu acho A gente tinha a gear 4, né? Acho que era até o sneak, lá O sneak, né? Cara, eu não sei como você vai fazer, viu, Kratos Mas... Boa sorte, amigão Muito boa sorte Você vai precisar Tá difícil, mano Tá difícil pra você, né? Porque pra mim eu já tenho todos os meus ataques Ué, surpresa? Que rápido Calma aí, deixa eu ver se eu tenho todos os meus É, bom São 5 skills Eu já tenho... Supostamente já tenho... Como é que faz? Como é que faz? Cara, você é um pecado, velho Meu Deus, você é tão... É um pecado, mano Eita, pô Oxi Pecado Ué Ah, você é muito burro, moleque Ah, você é muito burro, moleque Caraca, você é muito burro, mano Eu vou sair daqui Você enxerga a gente Vai, saiu aí Morto Menos um É, Drank Caraca, que da hora Onde ele tava, Kratos? Deixa eu ver o que eu faço Não, não sei lá Tava pra lá Tava pra lá Tava no spawn, Kratos Caraca, muito foda Agora quando eu pulo e caio Eu faço um bagulho no chão Tipo, um tremido no chão Opa Tapou Caraca Foi só uma marretada Ih, Drankão Como você já tá aqui? Caraca, você é muito cega, hein, moleque Meu Deus Eu sou muito cego É o único que você tá, mano Toma Caraca, que da hora Tá dando, tia Ô, e aí, amigão? Ô, o lixo é muito roubado Não para de dar soco Ah, bom Não, eu acho Eu só tenho uma skill Que é abrir a room Eu não consigo fazer nada com isso aqui Cara, é só abrir a room Tá, não abre O meu pior ainda Não abre Eu só tinha o Gear 4 Eu não consegui ativar Então vai de boa noite Eu acho que você não tinha Norioko o suficiente, velho Eu tava com 1.700 pelo menos Caraca, essa aqui era roubada mesmo, hein Valeu, Drank Por não ter pego, velho Esse bagulho dela aqui tava mal dando Meu Deus A mochi sempre é roubada, velho Deixa eu ver um bagulho Calma aí, segura a Yoro rapidinho Eu? Ah, ela fica brilhando O que é isso? Ela brilha Caraca, que foda Isso, eu não tinha visto Vocês querem testar a diferença de dano Só pra gente saber Quem tava forte, quem tava fraco aqui? Bora Vai lá, dá um tapa nesse pirata aí Tá Vai lá, você agora, Kratos Eu dei na mão, tá? Foi na mão? Dá na espada agora, então Tá, 3 ruim Aí Nossa Nossa Da hora, né? Muito Eu acho que tipo, meu tapa Provavelmente meu tapa normal Vamos ver qual tá na cativa de vocês Aí é Dá um tapa Nossa, você me mata É por isso que eu fiquei tão forte com a do Dante Porque tipo, literalmente Ele comba com o bagulho da fruta E era muito dano Olha Cara Próximo bagulho, mano Eu vou muito de gigante, velho Olha aí, drag Massa, né? Eu não te dou dano Ah, te dou 3 coração Mas tem 200 de vida É, aí fica meio foda Caraca Ô, poderiam tentar matar Ô, vou tentar matar o vendedor boss Será que agora eu consigo? Deixa eu ver Sim, com certeza É, o foda é que ele me taca lá pra longe, né? Tipo, se eu chego muito perto É, aí eu tenho que ficar voando em volta Depois chegar perto dele e acertar um ataque Isso aí Deixa eu ver Ah, eu dou dano nele sim Olha a vida Caraca, a vida dele desce muito rápido, mano A merda é que esse boss não dropa nada, né? Aí fica meio foda Meio inútil matar ele por lá disso Muito inútil matar ele por lá disso Que não dropa nada, cara Ó, não é possível, cara Que o criador dado Essa aqui vai ser a última versão, sério Pô, se for eu vou ficar muito frustrado, mano Sério Se essa aqui for a última versão Eu vou ficar muito frustrado Porque, cara Não, não é, mano Não é, não é Porque, mano Assim, ela é jogável, sei lá Até agora pelo que eu vi, claro Tipo, porque a gente jogou A gente jogou pouco, velho A gente jogou muito tempo Mas, tipo Pra jogar ela Você precisa de game mod, mano Pra ser muito sincero Porque você não consegue fazer nada mais Cara Acho que a gente não tem lá Não tá jogando direito Não sei, mano A gente sabe jogar essa Adam É, pode ser também Que a gente pode ser muito burro, né? Tem essa chance Imagina Se tem bagulho de missão De achar ilha Pode ser que a fruta Esteja nessa ilha, né? As ilhas Sei lá É Ou a fruta a gente consegue Depois de derrotar algum inimigo Bom É Sabe quando a gente vai descobrir isso? No próximo vídeo Vamos, vamos ficar jogando Mais três horinhas aqui A gente vai descobrir uma hora Outra se existe ou não Ou a gente vai descobrir que existe Ou a gente vai descobrir que não existe Então, e aí Você quer tentar a decepção Ou a Ou ir pro Ou tipo Ou só deixar isso pra uma próxima vez mesmo Cara Como diria Namora da Homem-Aranha Se você espera decepção Você não vai ser decepcionado Não vai ser decepção